Bom, então boa tarde a todos. Vamos dar início então à primeira sessão pública para tomada de preço 001 de 2023, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de publicidade para atender este poder legislativo. A gente vai começar com a parte de credenciamento. Eu estou com os documentos do participante. A empresa é M. Vitorino da Silva, ME. Ela veio representada pelo senhor Marcos Rogério Cabral. E a gente vai fazer a conferência dos documentos de credenciamento. Certificado Cadastral, os documentos do Maurício, o decremento de empresa. Esse aqui não precisava porque ele já estava nos documentos do registro. 1, 2, 5, 2, 7. Ainda tem 1 do 9. Não tem 2 e 8 do primeiro dele, não. Tem. Ficou, né? Vou tirar então, para não ficar 2, tá? Pode rubricar, que aí a gente coloca junto no processo. Vou receber os envelopes. Envelope 1, via não identificada, aberto. O envelope número 2, proposta técnica, plano de comunicação publicitária, a via identificada. O envelope número 3, a proposta técnica, capacidade de atendimento, repertório e relatos de solução de problemas de comunicação. E o envelope número 4, que é a proposta de preço. Os envelopes 2 e 4, eles vão ficar guardados. Eu vou pedir para vocês rubricarem e a gente deixa eles separados. E a gente deixa eles separados. Então, eu já vou aplicar esse envelope 3 e esse vai ficar sem a modificação. Uhum. Obrigado. Ficou? Ficou? É isso aí? Hum hum. Quer assinar o que faltou do Fundo de Verso? Mas está diminuindo muito o número de agência certificada pelo conselho A democracia aumentou e o conselho não certifica quem trabalha com marketing digital E aí não é viável para as empresas E senão só nós e isso que a gente tem certificação Na região também tem ninguém mais Pois lá? Só nós e isso E tem alguma empresa aí que vai trabalhar? Ah, tem. E essas agências de marketing digital tem bastante Já? Alcança o envelope 3, por favor Empresa credenciada certinho A gente vai fazer a conferência do envelope 1 e do envelope 3 Vou começar analisando e rubricando elas, tá? E aí? 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 Obrigado. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 mudando um artigo a crescer do outro e lá você procurava um tal não achava, é verdade, exatamente mas ela ainda ajuda muito hoje mas esse do arquivo a gente precisava a gente chegou a mexer um tempo, aí depois parou aí vinham outras demandas e acabou ficando para trás o do arquivo e ainda tem na sala do André ali do dos meninos o deles, mas a contabilidade, por exemplo, tem outro separado, acredito que os outros setores também tenham os seus o nosso tem é separado também, então a gente precisava primeiro regulamentar, né, com relação principalmente e os prazos principalmente e depois sim ter um espaço que ficasse de forma unificada todos os arquivos referentes à Câmara até para ter uma parte até histórica mesmo de memorial, enfim a Câmara é muito nova, então ainda consegue guardar muita coisa a gente tem muita coisa guardada de 83 digitalizado tudo foi foi? foi a gente tem um setor só para isso agora a gente tem um físico que precisa ser armazenado, né foi o seu não? a alimentação do SAPL desde 2019 tá bem certinho tudo certinho bem certinho todos os trâmites 21 e 22 eu mesma fiz a alimentação e é uma ferramenta maravilhosa não sei como que tem câmera que não usa e de graça essa questão da pandemia também melhorou muito para quem está no interior hoje você faz uma audiência virtual o próprio Tribunal de Contas é uma audiência virtual você não precisa ir a Cuiabá a instituição oral o Tribunal de Justiça era só um porvãozinho para você ver uma ação em cloud é verdade você ia até cloud até verbo fazer uma audiência quando a gente chegava lá não tinha audiência sim era um perrengue danado é verdade isso veio facilitar inclusive o CBJ tinha dado prazo de 60 dias para eles voltarem as atividades presencial 90% presencial aí a associação parece que os servidores fez o requerimento que eles queriam permanecer com o Estado determinado percentual presencial e o restante é do interesse do servidor também imagina a agilidade disso hoje as atividades virtuais as iniciais continuam todas virtuais e algum juiz tem determinado se um presencial quando é se não é só virtual e você opta em na vara do trabalho existe um processo 100% digital quando você ajuiza uma reclamatória você já coloca lá 100% digital aí você vai transmitar 100% digital e isso fica público? público você tem acesso a processo porque a menos que o processo tramite o segredo de justiça você não tem acesso ou de forma sigilosa ou de forma sigilosa como alguém dando o caso é isso aí mas realmente é foi verificado que o conteúdo do envelope 1 havia não identificado estava em conformidade com as exigências do edital vou deixar ela separadinha depois a gente vai encaminhar também para a subcomissão e agora a gente vai fazer a abertura do envelope número 3 ele já foi rubricado vai ser aberto e verificado é, ele veio meio a vácuo o repertório o repertório capacidade de atendimento e o relato solução deixar na ordem a gente avistar e depois fazer a conferência cabral já facilitou a vida deixou assinado e se eu quiser dar uma sugestão de a gente assinar se eu for em branco também porque é um quesito de editar o capa e contra capa em branco ok pode rubricar ela é ideal você também rubrica e a gente coloca mas você só rubrica branca que aí a gente coloca no meio ah, essa primeira eu tirei uma do meio também que estava em branco se colocar ela a gente coloca é a última eu lembrei também eu lembrei também já pego já pego e aí você conheceu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, a gente colocou atrás. Aqui, olha lá pra frente. Oh, meu Deus. A Rita falta dar o vestido. Essa é a capa. Tá certo. Não, está certo. Quem está faltando aqui? Nada deu? Não, a sua. Essa aqui você também não assinou. Já tinha assinado. Se você passou aqui de novo, a minha assinou aqui de novo. A capacidade de atendimento é a primeira. Acho que não estou volando aqui da deusa. Aqui, olha lá. Latos e soluções é a última. Isso. Agora vamos começar então a conferência. Repertórios, segundo. Esse aqui você assina aqui e esse na última, por favor. Ótimo. Ótimo. Desenvolvintes. Prefeitura. Câmara Municipal. Antifloresta. O dia. 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 você ainda, entende? Todos aí estão antigos. Vou colocar o cheiro. Esse aqui está aqui. Vou colocar o que está só. Deixa eu ver se... Vamos lá, nós são 11. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Fiz faculdade com a Kelly. A minha primeira faculdade foi de contabilidade. É, os relacionamentos geralmente são assim mesmo. Aqui está aqui. A instalação e a infraestrutura. A instalação. A instalação. A instalação. A instalação. Os materiais. Então, eu acho que havia atendimento com os prazos. Acho que aqui tinha que ser o nosso, né? Não, o que que é? Esse edital, o CP001-2021, é o que? Você sabe? Ah, eu sou o redator que não atualizou as informações. Eu sou o redator, agora é só a rosa. Então, eu fiz que me deixando as informações de um ártir, então, eu fiz que me deixando as informações de um ártir. Eu trouxe um pra revelar o outro espaço. Então, os itens para o repertório estão ok? Você quer dar uma olhada, Rita, por favor? O controle do CIR também fica à vontade. Então, resolução... Opa! O repertório não. De capacidade de atendimento foi verificado. Agora, a gente vai conferir o repertório. Vamos nos ver. Um número. Um número. Um número. Um número. Tem que ter as três. Um número. Três. Um número. Um número. A gente tem da Casar. Camiasque. Esse computador abre o CD. Prefeitura de Sinop. O número. A gente está fazendo ali essa a organização. Posso sugestão para os próximos, colocar o material que está no edital gravado em cd, eu não fiz com problema nem mais. Pois é, a gente tem ele? Tem leitor? Acho que tem. Tem? Vamos abrir. Vou colocar o edital mesmo, que é o recorde ou o pendrive com o vídeo. Uhum. Seis. Fica bem mais fácil, né? Acho que do nosso computador nenhum abre se não tiver um leitor externo. Uhum. Tem as dez. Opa, não falei. Essa é o que já serve. Uhum. Uhum. Vamos abrir agora. A gente vai pôr o dedão. A gente pôr lá. Puxa o mouse pra cá. sopa. Às vezes. . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa primeira peça foi a da Casa Aconchego. Ela era uma peça que usava despertar o desejo para a renovação dos itens de cama, mesa e banho e decoração de casa. Da início ao calendário de ações da empresa para vendas para o final de ano, com foco na preparação dos ambientes para as prestigividades e recepções de familiares. Ficou ótimo. Ficou meio ruim a dinâmica aqui, né? Ficou meio ruim a dinâmica aqui. Ficou meio ruim a dinâmica aqui. Ficou meio ruim a dinâmica aqui. Ah, então tá bom. Então não tem problema. Não, não, não tem problema. Mas, então a gente viu que tem as 10 peças. As 10 peças. E aqui... E aqui... E aqui... São dois relatos. Sorveja Severa e da Prefeitura Municipal de Sinop. Também com a ficha técnica do problema e solução do problema. Mais sorriso, esse da Severa, é das latas, né? Eu levei as latinhas, cara. O problema é que tem, pode abrir, né? Bom, então eu coloco de qualquer forma à disposição de caso alguém queira ver o material dos envelopes 1 e 2. Mesmo tendo só um participante, eu preciso perguntar se tem distância expressa de qualquer ato que a comissão decidiu aqui, nessa primeira sessão. E que os envelopes 1 e 3, eles vão ser passados para a subcomissão para poder serem avaliados, tá? Vamos só fechar a ato, então, Rita. Aí a gente vai informar você da próxima reunião, via e-mail, e a gente também vai fazer divulgação, tanto no site da Câmara, como através de publicação no Diário Oficial. Você quer anotar no... Quer? Manda no... Manda no... No Cabral, no atendimento, arroba MD Propaganda Sinop. Atendimento, arroba... MD Propaganda Sinop. .com.br E, se possível, no MB Propaganda Sinop, arroba gmail também. Posso editar o... A mídia vai postar a fita cassete, tá? Qual que é o outro e-mail? Qual que é o outro e-mail? MB Propaganda Sinop. MB. MB. Propaganda Sinop. Arroba gmail.com. .com.br .com.br Está certo. E, embaixo, você acertou? .com.br 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 Eu tenho que achar alguém para transformar o filho da minha formatura, o que a gente vai fazer no caso, ela é daquela... Marcos Rogério Quebrão. Tem, também. Transforma, Nordinho, MP3, MP4, né? Eu faço foto digital. Tá legal. Passa lá, deixa lá e vamos por aí. Não, mas aí você pode deixar tudo preto, por aí. Coloca lá. Marcos Rogério. Eu tenho uma fita cassete, uma áudice dessa não faz de áudio. Quem faz de áudio é o geodinho só. Ah, é? O geodinho faz. Marcos Rogério, só tem vídeo lá que tem os cobertos. Ai, ficou ruim ainda. Peraí. Fica tudo numa folha só. Vou diminuir a espalha aqui. Tá bom. Mas ficou bom. Fita cassete e a outra também. Tem nada que vocês querem passar. Ele tá na área dele. Foi exposto lá. Eu vou fazer a leitura da ata, tá? Então, às 14 horas, dia 9 de março, ano de 2023, na sala de licitação da Câmara Municipal de Sinop, localizada na Avenida das Figueiras, 1835, na cidade de Sinop, cidade de Mato Grosso. Reunir os seus componentes da Comissão Permanente de Licitação. Oxi! Ai, que susto. Sendo a presidente da senhora Laura, senhora Rita com secretário, senhora Delsa, membro, nomeado através de portaria 10 de 2023, para anunciarmos a Lei 866 de junho de 93. Atualizado pela Lei 8883 e a Lei 12232 de 2010. Proceder a abertura e julgamento da licitação modalidade de tomada de preço, número 1 de 2023, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade para este poder legislativo. Publicado no Diário Oficial de Contas do Estado do Mato Grosso, ano 12, número 2830, página 10, no dia 6 de fevereiro de 2023. E no Diário do Estado, ano 4, edição 975, página 5, do dia 3 de fevereiro de 2023. Realizou os cadastramentos prévios da empresa M Vitorino da Silva, ME CNPJ 06 851 416 1000 contra 08. O presidente da Comissão de Licitação declarou instalada a sessão de recebimento dos envelopes 1, 2, 3 e 4, e abertura do envelope 1 e 3, recebendo os envelopes da empresa M Vitorino da Silva ME. Em seguida, conforme previsto no edital, a Comissão iniciou os trabalhos de verificação e credenciamento do participante, estando presente o Sr. Marcos Rogério Cabral, CPF 978 477 39100, representando a empresa M Vitorino da Silva ME. Após a verificação das credenciais, passou-se a conferência do envelope 1, proposta técnica e plano de comunicação via não identificada da empresa M Vitorino da Silva, sendo que não foi constatado nenhum sinal ou marca que pudesse identificar a listante. Foi oportunizado a todos os membros da Comissão a verificação da via não identificada e foram rubricados pela Comissão de Licitação. Na sequência, foi aberto o envelope 3. Foi aberto o envelope número 3, proposta técnica da empresa M Vitorino, que foi analisada e considerada válida. Em seguida, foram rubricados pela Comissão e demais presentes. Ato contínuo, o presidente da licitação informou os presentes que o envelope 1 e 3 da empresa M Vitorino seriam encaminhados à subcomissão técnica para avaliação e que, após essa, seria publicada a data da segunda sessão para cortejo entre as vias não identificadas do envelope 1 e a via identificada do envelope 2. Nada mais havendo, o presidente da comissão solicitou a minha secretária que lavrasse a ata, a qual, após lida e deixada em conformidade, será assinada pelos presentes. O que? Aqui seria a via também do... Onde? Aqui. Aham. A via identificada do envelope número 2. aqui. Aham. Vamos entrar na via. Esse. Será que caiu a internet? Caiu? Que legal! Onde? É alguma transmissão? Não. Não. Quando a gente sabia, a Câmara Medicinal foi a primeira transmissão de sessão no Brasil. Ao vivo? Foi o evento que fez em 2003, o Altair, presidente. É o que faleceu? É o que faleceu. É verdade, faleceu. Você consegue? Eu falei, cara, consigo. A gente foi lá, pesquisou. Era bem diferente de hoje, né? As tecnologias. E fizemos, aí depois o pessoal do jornal veio procurar, porque eu tinha sido a primeira do Brasil e tal. Eu até fiquei guardado lá, mas eu nem sabia. Que ano foi? 2003. 2003? É, foi a primeira vez do Brasil no Brasil. Nem no Brasil. Bom, finalizada a ata, eu declaro encerrada a primeira sessão pública para a tomada de preço 001 de 2023, para a contratação de empresa para a prestação de serviço de publicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.